Vem cantar, junheta Julieta, vem cá cantar e encantar Nossa festa, vida de alegria Que começa quando você chegar A festa vai começar Vem cá, vem brincar comigo Vem me namorar A festa vai começar Vem cá Nada de me olhar com essa cara De quem nem me viu chegar Eu quero um beijinho seu De mãos dadas Passe a Julieta 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 apaixonada Seu Romeu sou mesmo Seu romance é meu romance Nosso amor da cor do céu Fecha os olhos num instante A menina dos meus olhos É você Vem cantar Julieta Julieta, vem cá cantar e encantar Nossa festa, vida de alegria Que começa quando você chegar A festa vai começar Vem cá Vem brincar comigo Vem me namorar A festa vai começar Vem cá Vem cá Nada de me olhar com essa cara De quem nem me viu chegar Eu quero um beijinho seu Julieta 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 Você nem me viu chegar Eu quero um beijinho seu De mãos dadas De mãos dadas Passe a Julieta 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 Você nem me viu chegar Eu quero um beijinho seu De mãos dadas Passe a Julieta Tchau